Em primeiro lugar, as denúncias do Edward Snowden, elas mostraram uma coisa que muita gente já sabia, mas ela consolidou uma seguinte situação. Os sistemas de inteligência antes, eles agiam sobre alvos específicos. Com o avanço do processamento, com o avanço de técnicas que hoje são conhecidas como Big Data, o que acontece é que o sistema de defesa dos Estados Unidos, ele utiliza não mais a busca de alvos, ele utiliza não mais principalmente a ação de agentes, é muito mais fácil você usar a rede toda, você fazer o uso de termos de busca e copiar, escanear, esnifar o conjunto de comunicações, a partir daí, usando alta capacidade de processamento, a partir de termos, frases, elementos que possam identificar um possível problema definido pelo Estado norte-americano, eles fazem a coleta massiva, praticamente de regiões todas, inclusive nos Estados Unidos, e aí eles processam essas informações. Essas informações, elas são processadas em enormes data centers. Para você ter uma ideia, essa matéria, um ano antes da denúncia do Snowden, saiu na revista Wired, e eles mostram a planta de uma instalação da NSA no meio do deserto do Utah. Para você ter uma ideia, esses dois prédios são gigantescas instalações, com alguns andares mais ou menos do tamanho desse I&B aqui, e, na verdade, olha que interessante, essas coisas aqui são tanques, reservas de água, para fazer o refrigeramento do auto-processamento que se tem das máquinas do data center da NSA. Ninguém põe um prédio no deserto achando que é para trabalhar com humanos. Eles puseram lá exatamente porque é de difícil acesso, e é porque tem uma série de máquinas, máquinas processando informações. Olha, que tipo de informações? Essa que eu falei, as informações que eles coletam da rede. Então, a questão é, como é que é feita hoje a espionagem massiva? Ela é feita sobre um conjunto de corporações que nós utilizamos. Corporações que nós consideramos importantes para o nosso dia a dia. Então, a gente usa mecanismos de busca, a maioria deles são norte-americanos, a gente usa uma série de equipamentos de tecnologia da informação, 90% deles são norte-americanos, nós usamos redes sociais, nós usamos celulares. Se você for olhar nos seus celulares, nós temos várias coisas aplicadas que dão acesso completo ao nosso celular. Então, o que acontece? Eles captam informações, reúnem essas informações e processam em massa. Para defender os Estados Unidos do A.O., da chamada ameaça terrorista. Isso é feito por diversos outros motivos. É óbvio que entram aí também motivos econômicos, motivos geopolíticos, manter-se na liderança de determinados segmentos da economia mundial. Então, quando a NSA espionou o Brasil, a Alemanha e outros países, que não são o eixo do mal, na verdade, eles não dão guaridas a terroristas, não têm atividades estranhas dentro do seu território, o que a NSA está fazendo? Ela, quando vigia a Petrobras, escaneia as informações, ela tem interesses que não são o combate ao terror que permite que a NSA faça tudo. Os interesses deles são, na verdade, ganhar licitações, tomar empresas, ter posicionamento econômico. Agora, o que mais assusta é o seguinte, repare que algumas empresas, eu vou mostrar para vocês, tem um, isso aqui é antes das declarações do Snowden, né? Isso aqui, o Snowden mostrou que uma série de empresas, não só a Microsoft, mas a Microsoft também, apoia o sistema de inteligência americana. Agora, repare nessa política de privacidade do Windows 8. Eles nunca esconderam que eles coletam e usam as suas informações. Eu não digo as minhas, porque eu não uso o Windows, tá? Eles coletam e usam as informações do seu computador. Mas isso não é escondido, isso é aberto. Agora, se você estiver no alvo do NSA, eles vão usar o backdoor do Windows e vão entrar na sua máquina. E não está dito que não pode entrar na máquina no ministro das Relações Exteriores do Brasil, da presidenta do Brasil, não está dito em nenhum lugar. Ao contrário, repare esse parágrafo do site que eu tirei um print screen. A Microsoft pode acessar ou divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações para cumprir a lei ou responder solicitações legítimas. O que é uma solicitação legítima? A NSA faz solicitações legítimas? Ou seja, são palavras completamente genéricas que permitem que eles façam a intrusão no seu HD. Ou seja, eles também podem adotar providências quando acreditamos de boa fé que esse acesso, acesso às suas informações ou divulgação seja necessário para proteger a segurança pessoal dos funcionários da Microsoft, dos clientes ou do público em geral. Público em geral de que país? Que clientes? A NSA é cliente? É cliente. Então, na verdade, eles dizem claramente que eles, a partir dos backdoors conhecidos e por eles assumidos, eles entram nessas máquinas, copiam informações e jogam para o sistema de inteligência. Para passar aqui para eles, eu vou mostrar uma coisa. Para quem duvida do que eu estou falando, está aqui a página do Congresso Norte-Americano. Quando o Snowden, em junho do ano passado, denunciou o sistema de espionagem massiva, que todo mundo já sabia, mas que mostrou claramente o sistema, olha só, eles estavam para aprovar, tinham aprovado na Câmara e ia aprovar no Senado americano, a Cyber Intelligence Sharing Protection Act, que é o chamado CISPA. Esse cara aqui, isso aqui é a página do Comitê de Inteligência, está disponível na web, vocês podem acessar. E aqui diz o que é o CISPA. O CISPA é um sistema privado de colaboração com a inteligência americana. entre uma série de empresas, trocam informações entre elas, sem ordem judicial, trocam dados da gente. Se nós tivermos uma atividade que o Yahoo considera suspeita, ele contata o Google, que contata o Facebook, trocam bancos de dados, cruzam dados, trazem a NSA. Esse é o CISPA. E repare o seguinte, antes aqui. para você ter uma ideia, quem que apoia o CISPA? Antes, só um pouquinho para eu terminar. Ele foi aprovado por 288 votos contra 127. E agora está lá para legalizar todo o esquema de espionagem que o Snowden denunciou. Quem que apoia o CISPA, para finalizar? Está aqui, olha. Vamos lá. Primeiro lugar, uma série de empresas não apoiam, mas o Facebook apoia. Se vocês entrarem naquele site e olharem a carta, se você ler essa carta aqui, é que está mal. O print screen não ficou legal. Mas se você ler, não é que o Facebook está sendo obrigado, como o Twitter, a colaborar. Ele colabora com gosto. Está aí, vocês podem ler. E aí vocês vão ler nesse site a carta de todo mundo que apoia. Eu vou passar rapidinho. A associação de banqueiros americanos, a ATAT, a Boeing, a Business Software Alliance. Essas empresas aqui, todas, HP, IBM, Intel. Essas empresas escreveram cartas apoiando a espionagem massiva, inclusive a Time Warner Cable, que é uma empresa de conexão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, hoje nós temos um enorme sistema de vigilância que não é baseado na vigilância direta contra alvos concretos. Ela é baseada em data mining, em mineração de dados, e ela é baseada no apoio que essas corporações dão a um sistema de espionagem massiva. Qual que é o problema disso? E o problema disso é que isso é um problema que pode ser usado por setores da burocracia de Estado contra grupos políticos, culturais, cidadãos. O problema é o arbítrio que isso gera. E o problema é que quando você mata a privacidade e a intimidade, você coloca em risco um conjunto de regras da democracia. Era isso que eu queria falar. Vamos lá, Alex. Bom, bom dia. Pegando um gancho no que o Sérgio falou, no meio das empresas, apareceu uma empresa chamada Juniper. Nós temos alguns prints meio separados aqui atrás dos slides que nós estávamos deixando, apresentando antes de vocês chegarem. E é sobre as ferramentas que são utilizadas pela NSA. A NSA, hoje, ela tem uma capacidade de desenvolvimento, vamos dizer, considerável, mas não absoluta. E isso faz com que a NSA compre bastante código, compre bastante solução. E a Juniper, ao que eu pude ter acesso, é uma das grandes colaboradoras não consensuais, vamos dizer assim. Tem muita ferramenta desenvolvida para infectar a firewall da Juniper, para comprometer ferramentas da Juniper, Cisco e todas as outras parafernalhas que você encontra hoje em rede, importadas aqui no Brasil. Mas, voltando ao slide, o objetivo dessa apresentação é vocês terem uma ideia do porquê que é interessante a NSA observar gamers e porquê que ela faz isso hoje. Não só os documentos vazados pelo Edward Snowden, são os piores, mas existem outros documentos demonstrando alguns outros motivos, algumas outras motivações, né? E também o que eles têm feito. Existe um documento que foi apresentado para o Top Brass americano no evento chamado Sharp. Esse documento foi apresentado em 2008, então, algumas coisas já estão datadas, né? São tecnologias antigas, mas já dá para ter uma ideia do que acontece. Os documentos vazados pelo Snowden mostravam uma, vamos dizer assim, um certo amadorismo, mas a técnica que a NSA usou, de colocar caras, agentes infiltrados no World of Warcraft. Então, você tinha agentes com perfis, com algumas dezenas de perfis, e tentando conversar com o pessoal, influenciar e negociar algumas coisas com eles. É uma forma bem araponga de fazer a coisa, né? Nós temos, nós somos um pouco, temos um pouco de precaução em relação à NSA, mas nem tudo lá parece que é feito da melhor forma possível. E essa observação por araponga virtual foi algo engraçado que foi revelado nas documentações. É bem, bem, uma forma bem amadora de fazer. Mas não são só coisas, ferramentas e mecanismos amadores que eles têm. Bom, nesse documento do Sharp, um apontamento interessante é por que observar? Qual seria o benefício de observar gamers? A primeira coisa é que o mundo do gamer é muito mais rico, e por isso ele apresenta formas de comunicação que outros chats, como redes sociais, mensageirinha instantânea, e-mail, eu não apresentaria. É um mundo onde o gamer se expõe um pouco mais. E você tem uma coaglutinação de personalidade. Então, o cara não é só um gamer. Ele é um gamer e é um engenheiro. Ele é um gamer e ele é um espião. Ele é um gamer e é um dono de uma grande corporação. Nesse meio, se gera um grande grupo de discussão, que nós fazemos parte. Eu sou gamer e eu também trabalho com segurança da informação. E a maioria das pessoas que trabalham comigo também são gamers em outros momentos. Bom, outro fato interessante é que, se você conseguisse cruzar o perfil desse cara, que é o gamer, com esse cara que está no fórum, você conseguiria fazer um tracking muito maior da sua navegação. Você teria um volume de log, um volume de chat muito maior. Bom, quem trabalha com segurança sabe que a informação distribuída deve ser agrupada como uma forma de observação. Quem já fez um pen-test também tem bastante dessa experiência. De você utilizar fontes multidisciplinares de captura de informação. Então, se eu sei que o Sérgio é motorista de ônibus e também trabalha em algum lugar e tem um amigo que mora em algum lugar, juntando toda essa informação, eu consigo ter uma visão muito mais clara dos objetivos ou de quem que ele é. E uma outra coisa que também mostra uma preocupação muito grande nesse documento do Sharpe são as possíveis influências culturais que possam vir desse tipo de interação. Então, na Síria, existe ainda um jogo. Você encontra vários países, vários governos criando jogos, e isso seria uma forma de influência cultural. Hoje, o videogame é uma mídia muito interessante, uma mídia bilateral, então você tem input e output na relação humana, diferente do cinema, diferente de todas as outras mídias. Você consegue saber qual o reflexo disso na pessoa. Bom, propaganda de adversário. É engraçado eles falarem disso, eles colocam principalmente a China e a Coreia do Sul, só que a Coreia do Sul não é um adversário americano, é um aliado. De qualquer forma, no documento eles colocam dessa forma e eles gostariam de entender qual que era a relação do governo chinês ou do povo chinês com os jogos e como que era resolvido esse lance cultural. Tem uma linha muito interessante nesse documento, nós vamos colocar disponível no site da Actants, actants.org, esse documento, para quem quiser fazer o download, mas alguns sites de vazamento de informação online você consegue também. É uma linha em que ele fala que é importante você observar o ambiente dos gamers para uma iniciativa de observação global. É um absurdo isso. Quer dizer, já que a gente está observando tudo, olha o tanto de volume que a gente está perdendo aqui nos games. Está nesse documento de 2008, um documento já um pouco antigo. Eles também comentam que ambientes virtuais, eles servem para você compreender como que governos autoritários estejam observando e criando políticas anti-democracia. É o famoso, what the fuck? Como assim, cara, governos autoritários estão observando? Vocês estão falando sobre observar nesse documento. Mais ou menos, chega a ser uma piada, é engraçado. O que eles também queriam saber é se outros governos tinham acesso a tecnologias de traffic shaping avançadas e tecnologias de observação similares às deles. Uma forma era poder, era espalhando informação no mundo gamer. Outra, e um outro ponto interessante, aí você vê que não tem nada a ver com o terrorismo, era compreender como que a Coreia entregava uma conexão tão boa no ponto doméstico. Quer dizer, na Coreia houve um investimento muito grande para você ter acesso a uma conexão interessante da sua casa, quer dizer, o acesso doméstico à internet é bem capilarizado, e com uma capilarização tão densa, como você mantém uma latência baixa. Eles queriam saber isso, e era fazendo engenharia reversa, injetando código, injetando pacotes no mundo gamer, você conseguiria saber essas coisas. No quesito da observação do indivíduo, que na minha visão é o pior, eu não gostaria de ser observado, mas eu sou, e todos nós aqui somos, eles gostariam também de mapear o comportamento online e offline. Quer dizer, esse cara aqui, o Dotcom, o Dotcom é um gamer viciado, todo mundo sabe disso, ele é mais viciado até do que a gente. E como que é o comportamento dele online? O que ele fala online? Com quem que ele fala? Qual que é o mapa de interações desse cara? Quer dizer, quanto que ele gasta lá? Se ele gasta, qual que é o cartão de crédito que ele usou? E por aí vai. Quer dizer, você mapeando um gamer, você consegue ter uma ideia do comportamento dele, do mapa de interação. Se eu pegar qualquer gamer aqui, eu já consigo descobrir quem são os amigos de vocês. Cara, é muito difícil você ver um game que criptografe o que você está falando. É muito simples de você sinificar esse tipo de tráfego. E com isso você consegue um mapa de interações do indivíduo. Num ambiente que é bem difícil de você, é bem difícil de você encontrar mecanismos de segurança consideráveis. A centralização é bem comum também. Você encontra agora grandes sites, sites de servidores, onde eles centralizam o acesso a vários jogos. E eles também centralizam a comunicação entre esses jogos. Eles também centralizam o lugar que você se conecta para encontrar. E também a forma de pagamento. Quer dizer, esse tipo de centralização ela é danosa. É muito mais fácil saber quem são todos vocês roubando a conta de vocês no Steam e eu não preciso nem ser NSA para fazer isso. É bem fácil. Colocando aqui uma rede, uma rede open ou em algum lugar colocando alguma rede open, a hora que o seu software subir, ele se alinha, eu snifo o seu tráfego e pego sua senha. Isso não precisa ser NSA, mas imagina a NSA como é mais fácil de fazer isso. Bom, fora isso, nós temos uma altíssima distribuição de ferramentas. Então, se eu tiver um pequeno plugin, um pequeno aplicativo ou um pequeno hack para alguma coisa, eu consigo distribuir isso muito fácil. Gamers gastam muito dinheiro. Lógico, game movimenta um dinheiro muito grande. Então, você fazendo o tracking desse movimento financeiro, você consegue também realizar algumas coisas. Como eu disse antes, o comportamento social do gamer, ele é diferente dentro do game. Até um cara, se o cara vai fazer um ninja loot, aí a gente já sabe qual que é do cara. Você fala, pô, esse cara aí não pode ser legal porque ele faz um ninja loot. Então, o comportamento gamer, você consegue ter uma ideia melhor de quem é a pessoa. E isso, para observação, é interessante. Aí vem um fato interessante. o tanto de permissões que um software que praticamente todo mundo aqui já deve ter usado, Angry Birds. Quem não usou o Angry Birds aqui? É um número baixo, se você for ver. Bastante gente usou essa porcaria. E o que acontece é que o Angry Birds, ele pede bastante coisa. Ele pede bastante direito de acesso quando você instala ele em um dispositivo. Essa política de acesso dele já vazou no documento, estava sendo utilizada pela NSA para observar as pessoas. Então, quer dizer, alinha os contatos, alinha isso, alinha aquilo, vamos lá no Angry Birds, vamos pegar tudo. E foi feito. Isso está nos documentos vazados pelo Snowden. Uma outra coisa interessante são mecanismos de processamento remoto como o OnLive. O OnLive é um mecanismo que você instala um pequeno software na sua máquina e acessa todo o ambiente do jogo remoto como se fosse um terminal burro a sua máquina. Eles têm um interesse muito grande de compreender o que pode ser feito nisso. pelo que eu vi, ainda não foi feito nada, mas eles querem compreender o que dá para fazer dentro dessa tecnologia. E o outro fato interessante, compartilhamento de token de autenticação como OpenID, OpenFent, então mais centralização dos seus dados. Essa é uma frase do Deus EX, que ainda não é o fim do mundo, mas podemos vê-lo daqui. O que eu queria passar para vocês é só uma visão rápida do que acontece a respeito da observação da NSA em cima dos gamers. Tem muita coisa que a NSA desenvolveu, que existe tecnologia aqui no Brasil para desenvolver. Eu não vi nas coisas que foram publicadas nada, como eu posso dizer, ground breaking, nada que seja ponta tecnológica, o que eu não tivesse visto antes em outros lugares, em eventos como Black Hat, Defcon, e similares. Se nós estimularmos uma comunidade hacker forte no Brasil, uma comunidade de pessoas que possam invadir, não sendo hipócrita, falando pessoas que possam fazer penteste nem nada disso, pessoas que possam invadir, pessoas que possam desenvolver provas de conceito de espionagem, provas de conceito de rootkits avançados, provas de conceito de observação de vídeo, observação de som, captura de dados, nós vamos conseguir nos proteger muito mais rápido disso, porque a gente já vai saber, isso é possível fazer. Nós, na Actants, temos alguns treinamentos que vão ser apresentados desse tipo de coisa, todos estão convidados, desculpem por ter me alugado um pouco, eu passo para o Rodolfo. bem, pegando o bom dia, primeiramente, meu nome é Rodolfo, eu vou pegar o gancho que o Alex fez com o término da sua apresentação, nós compomos aqui a Actants, que é uma ação, uma entidade que ela vem, neste primeiro momento, ser uma ação que promove a capacitação e também a conscientização das pessoas em torno dessas problemáticas, sobretudo a que o Sérgio apresenta para a gente e a ideia é que a gente consiga cada vez mais disseminar esse conceito de cada vez mais as pessoas tenham ferramentas que permitam a sua privacidade, garantir a sua privacidade e, sobretudo, da sua comunicação. Bem, nunca foi tão fácil na história da humanidade utilizar-se de recursos de quebra de privacidade ou de captura de dados pessoais. Logo após o episódio lá de 11 de setembro de 2001, o governo americano em outubro daquele ano, até então com o Bush na presidência, eles lançam uma lei que permite e, de uma certa forma, legaliza algumas ações de espionagem. Sobretudo, uma sessão que é a sessão 215, que ela deixa muito claro que o governo americano ele está, a partir daquele momento, ele tem a permissão de fazer algumas análises de metadados telefônicos. E essa foi a primeira, o primeiro questionamento do Obama no ano passado, após as primeiras publicações do Snowden, falando que essas táticas para análise de dados e dos metadados telefônicos permitiram que mais de que 50 ações terroristas pudessem ter sido barradas pela NSA. Essas informações, elas conflitam um pouquinho mais à frente, sobretudo, com o volume de documentos que o Snowden publica e também por um estudo da New America Foundation, onde ela traz ali alguns percentuais de estratégias de espionagens e qual é a efetividade dessas estratégias na quebra e na interrupção de ataques terroristas. Esse documento, ele apresenta que em torno de apenas 6% das estratégias utilizadas pela NSA, elas foram utilizadas para quebra de ataques terroristas e que boa parte das estratégias utilizadas são as estratégias convencionais, utilizadas por espiões, entre outras coisas. Então, dá para observar que a estratégia da NSA pouco se vale na questão do contra-terrorismo e que essas estratégias, elas são utilizadas pelo que o Sérgio traz lá na frente para ações comerciais, estratégias de estados, entre outras. Uma parte do curso da Actantes que a gente traz é quais são as técnicas de rastreamento de acessos da internet que são utilizadas por empresas americanas, sobretudo as americanas, para compreender as experiências das pessoas na internet e como essas pessoas podem cada vez mais alimentar essa grande base de dados deles, o Big Data deles, de informações. Hoje, espontaneamente as pessoas cada vez mais alimentam informações pessoais suas de uma forma bem tranquila e cada vez mais esses caras eles têm um perfil, um avatar nosso bem definido, muito mais definido do que a gente acredita. As técnicas de rastreamento e por características do HTTP, o protocolo que nos permite navegar entre as páginas, eles no primeiro momento eram muito utilizados com a questão dos cookies. Eu não vou falar dos cookies nesse momento. O cookie é uma técnica invasiva, ele tem que ser um arquivo depositado na sua máquina e aquele arquivo tem algumas características. A principal é de entender o que o usuário faz dentro de um portal web de uma página. só que o negócio das empresas de portais web é a venda de propaganda e essa venda de propaganda ela, num determinado momento, ela precisou ser melhor afinada e direcionada às pessoas que acessam esses portais como uma forma dessas empresas oferecerem os seus produtos, o perfil de quem acessa, o gênero, enfim, para os possíveis patrocinadores. A técnica que surge num determinado momento da evolução da internet são as web tags que nada mais são do que a inserção de códigos HTML em portais web pelo consenso desse portal para que uma terceira parte, uma terceira empresa ela possa fazer uma análise detalhada dos acessos desses usuários e ali fornecer informações online para esses portais de uma forma bem direta falando assim olha, o Rodolfo ele gosta de de conteúdos de tecnologia ele faz compras online de livros entre outras coisas e aí a gente percebe que em partes das nossas navegações a gente tem propagandas muito direcionadas né bom o que acontece quando a gente faz um acesso a uma página de internet a nossa conexão ela é desviada de uma forma transparente a gente não percebe para uma terceira parte para uma empresa que vai minerar os dados né então esses dados eles são compreendidos por essa empresa ou várias empresas como a gente vai verificar e essas empresas conseguem saber ali qual que é a nossa movimentação quais são os sites que a gente acessa entre outras informações quais são os problemas disso primeira situação o cruzamento dessas informações permitem que essas empresas consigam analisar quais são as pessoas que acessam determinados sites então se eles querem fazer uma uma atividade política eles conseguem saber lá por afinidade aonde essas pessoas navegam num segundo momento e com a base de dados que a gente vai conseguir enxergar ele consegue fazer os cruzamentos de interesses então o Rodolfo e o Sérgio acessam tais sites e aí eles começam a fazer ali uma grande teia de aranha um dos projetos que nos permitem visualizar essas estratégias é um projeto desenvolvido pela comunidade Firefox chamado Lightbeam esse aplicativo ele vai de uma forma online a cada acesso que você vai realizando ali na sua navegação ele vai trazendo deixa eu só aumentar um pouquinho diminuiu aqui ele vai trazendo para vocês as informações de onde as informações daquela conexão sua para onde elas foram enviadas então por exemplo aqui eu vou fazer um acesso abrir uma aba e vou abrir um site qualquer aí nada contra o site é só para a gente verificar as informações que estão indo então o que acontece o site principal que eu acessei ele está caracterizado aqui como um círculo e para onde as informações desta conexão da minha máquina e não apenas de conexão que a gente sabe que outras informações podem ser enviadas para onde elas estão indo que são chamadas as terceiras partes que são esses triângulos aqui então esses triângulos são as empresas que receberam a informação da conexão desta máquina e essas empresas elas estão presentes em outros sites então existe um correlacionamento da sua experiência de navegação este é um grande problema porque é um problema de conexão não foi depositado no primeiro momento um cookie na minha máquina mas eles conseguem absorver aí algumas informações importantes da minha navegação eu me perdi aqui no como é que eu faço para voltar aqui em cena muito sofisticado assim bom essa ferramenta se você clicar no no nessa empresa terceira parte ele mostra o mapa mostrando aonde estão os servidores que receberam a nossa conexão boa parte elas estão lá na América do Norte tá bem fica aí essa dica para que vocês possam fazer essa essa análise é instalar esse plugin ele está lá tranquilo lá no nas extensões do do Firefox e vocês vão perceber que existem estratégias que ejetam código cookies na sua máquina então quer dizer o seguinte eu acessei o site do Wiggy agora e aí a minha conexão ela foi para uma terceira parte um servidor lá fora nos Estados Unidos e esse servidor ele injeta um código um cookie na minha máquina e a partir daquele momento ele começa a fazer correlacionamentos da minha navegação bem fechei aqui actantes.org.br a gente tem essa nesse primeiro momento essa ação de conscientizar principalmente as pessoas que não tem muita afinidade técnica para esses problemas e a gente propõe ferramentas que permitam aí a garantia da privacidade dos seus dados por meio da criptografia e também formas de fazer comunicações seguras também por meio de criptografia que é o próximo tema que o Gustavo ou o Gus vai trazer para vocês alô bom dia gente podem colocar meu slide não na verdade ele está pessoal da produção aí então ontem eu estava fui convidado para falar sobre mesa de segurança e rede na rede então foi minha primeira parte da palestra eu dividi ela em duas partes a primeira parte é mundo das sombras o grande irmão no vale da vigilância então hoje a gente vai falar da segunda parte que é como se defender então basicamente sobre mim meu e-mail fui um dos organizadores da Crypto Party Brasil então por que vale da vigilância né então uma das coisas que a gente percebe com o Snowden e uma das coisas que estava sendo denunciada há muitos anos por ativistas nos Estados Unidos e no mundo inteiro é que as maiores empresas do Vale do Silício elas sustentam um modelo de negócio baseado na vigilância e na espionagem dos usuários quem usa Facebook pode não saber mas o Facebook ele tem um mecanismo muito interessante mecanismo de autocensura sabe o que é um mecanismo de autocensura? sabe quando vocês pensam em publicar alguma coisa mas vocês apagam e não publicam? Facebook salva tá então ele salva e analisa isso daí e tem um estudo do próprio Facebook se perguntando por que a pessoa resolveu não publicar aquela informação? por que ela se autocensurou? interessante isso então a gente não publicou aquela informação mas o Facebook salva aquela informação pra depois não espionar então basicamente a Web 2.0 ela funciona da seguinte forma ela é grátis porque a gente é o produto então quando tem um serviço grátis como o do Google Gmail Facebook Skype a gente é o produto então uma das coisas que o Snowden também revela além dessa estrutura de espionagem das empresas privadas de tecnologia da informação é a cooperação e a parceria entre empresas do Vale do Silício e as agentes de segurança as agentes de inteligência dos Estados Unidos e isso ocorre há pelo menos duas décadas não é algo que começou agora teve uma acentuação durante pós 11 de setembro mas já acontecia muito tempo antes por outro lado temos o mundo das sombras o que é o mundo das sombras? essa matéria do Washington Post fala a gente tem um mundo secreto dentro do governo norte-americano que ele foi amplificado pós 11 de setembro ninguém sabe quanto dinheiro custa quanto as pessoas empregam qual que é a dimensão dos programas e nesse tem várias agências fazendo esse mesmo programa essa mesma ação então esse é um um especial do Washington Post que eles escreveram várias matérias a partir de revelações do Wikileaks isso é daí se eu não me engano é de 2010 então a gente chega numa casa de pessoas que trabalham na comunidade de inteligência de espionagem dos Estados Unidos em torno de quase um milhão de pessoas é um milhão de pessoas que o público não tem acesso a informação do que eles fazem inclusive quando o diretor da NSA é chamado no Senado ou no Congresso para prestar contas do que os programas fazem ele mente ele fala não os Estados Unidos não faz vigilância em massa ele apenas coleta metadados mentira documento do Snowden prova vigia conteúdo das mensagens trocadas então toda vez que eles foram chamados esses diretores e outros representantes dessa agência eles negaram eles mentiram declaradamente então sempre é uma desculpa muito grande em dizer nós estamos vigiando todo mundo pela própria sua proteção nós queremos apenas pegar os caras maus isso é mentira bom então hoje a gente vive uma distopia transnacional vivemos hoje no modelo econômico privado baseado na vigilância em massa integrado com o mundo da sombra dos governos e como que a gente faz para resolver isso daí criptografia então as revelações do Snowden do Wikileaks elas tem um objetivo político muito claro que é a transparência para os poderosos e privacidade para os fracos a privacidade nós só conseguimos ela através da criptografia forte nós não conseguimos depositando essa nós não conseguimos a criptografia sem ter acesso a chave privadas por exemplo sem ter o acesso único e exclusivamente daquela informação por parte do usuário tem uma frase tem duas frases na verdade uma frase é do Snowden que diz a criptografia forte e bem implementada é a única coisa que a gente pode confiar que é basicamente o que o Michael Lee diz o mesmo maior mais poderoso e mais bem financiado aparato de vigilância que a humanidade já viu não pode derrotar a matemática a criptografia não depende de política a criptografia depende da matemática depende das leis do universo ela por mais esforço que você possa fazer você não talvez não consiga quebrar essa criptografia esse livro esse livro ele está traduzido para português você pode baixar através dessa url ou através do site da Press Freedom Foundation então ele está em Creative Commons qualquer um pode baixar ler e distribuir ele ensina como você se proteger na era de vigilância em massa e algumas das ferramentas que eu vou falar agora como a gente vai estar falando de algumas ferramentas primeiro muito claro leia muito atentamente a documentação de cada ferramenta por que? segurança é um processo um sistema um estado de espírito e podemos dar outras definições mas o caso é se você usar isolado uma certa ferramenta ou fazer um implementado o uso dela você pode ter problema e pode ter o principal problema que é ter uma ilusão de segurança então você precisa ter consciência precisa ler atentamente o que aquela ferramenta te proporciona como que ela te protege então uma das primeiras ferramentas muito antigas e muito eficientes é o PGP o Pretty Good Privacy o PGP ele surge em 91 com o norte-americano Phil Zimmerman ele desenvolve um software para ser usado por ativistas antinuclear ele a ideia é que apenas a pessoa que mandou a mensagem que trocaram as mensagens consigam ler mesmo se a mensagem for capturada pelo tráfego o PGP vazou para o mundo através da usunete e o Zimmerman foi investigado por violação do tratado de Woznar o tratado de Woznar ele regula sobre exportação de armas e a criptografia forte ela é considerada uma arma então o Zimmerman ele foi investigado durante três anos e uma forma que ele fez para escapar do bloqueio escapar da da investigação foi pegar o código fonte inteiro do programa do PGP e publicar num livro para que outras pessoas no mundo conseguissem baixar esse livro e começassem a estudar o PGP e fizessem melhorias e implementação no PGP durante os ataques de 11 de setembro o PGP foi supostamente utilizado pelos terroristas então uma jornalista perguntou para o Fiozir olha olha só o que essa tecnologia fez ela provocou ajudou o terrorista que é isso que o tempo todo os governos seja ele dos Estados Unidos ou do Brasil falam o que a tecnologia e a criptografia faz então o Zirman ele falou ele deu uma resposta no seguinte artigo eu reexaminei meus princípios na esteira dessa tragédia claro que sim mas o resultado dessa reexaminação foi a mesma que durante os anos do debate público durante a criptoguerra algo que a gente pode discutir depois que a criptografia forte faz mais bem para a sociedade democrática do que a fere mesmo se puder ser usada por terroristas leia meus lábios eu não tenho nenhum remorso por desenvolver o PGP então a criptografia forte ela não tem backdoor nenhum governo nenhuma empresa privada pode espionar sobre você e é isso que a gente deve confiar a gente não deve confiar em promessas políticas ou em promessas de tecnologias proprietárias que a gente não sabe o código o PGP tem implementação em software livre como o GPG e o padrão OpenPGP ainda nesse contexto o PGP ele é uma ferramenta legal ele faz criptografia ponta a ponta como eu falei e o efeito pós-Snowden começaram a aumentar enormemente o número de chaves PGP então quem não tem PGP acho que pode procurar pode ler e pode começar a criar e fazer sua própria chave não é simples é trabalhosa para entender mas é algo que te dá segurança no livro sobre da criptografia funciona tem explicação como funciona o PGP e tudo mais inclusive para quem não sabe o PGP a polícia federal por exemplo ela utiliza o PGP algo bem interessante bom depois do PGP temos então uma outra ferramenta tem muitas outras ferramentas que nesse livro descreve e muitas outras ferramentas que estão para surgir mas algumas que surgiram para a gente dar uma fuçada dar uma olhada por exemplo o Tails o Tails é um sistema operacional que o objetivo é preservar seu anonimato online e sua privacidade ele trafega todo o seu conteúdo todo o seu tráfego anonimamente pela Reditor então é algo que a gente pode confiar é algo seguro quer dizer não existe nada 100% seguro vale lembrar tem vulnerabilidade tem mas é algo muito melhor do que o seu Windows por exemplo o Tails é baseado no software livre no sistema por acertar o livre Debian ele funciona como um live CD ou seja eu baixo instalo no pendrive e começo a usar outras coisas interessantes do Tails ele criptografa a memória USB ou disco rígido e você vai usar criptografia no pendrive então se alguém roubar seu pendrive não vai conseguir ler o que tem lá dentro ele criptografa a conexão HTTP por padrão ele usa uma extensão do Firefox chama HTTPS Airware é a outra extensão que eu recomendo obrigatoriamente todo mundo a usar dois anos atrás o Facebook ele não criptografava essa conexão então se eu estivesse na mesma rede que você e apenas fizesse um sniffing eu já capturaria sua senha e seu usuário por padrão sem fotografia nenhum sem fazer esforço nenhum você também pode usar no Tails OpenPGP pode usar o OTR para bate-papo instantâneo e você também pode fazer eliminação segura ou seja você pode apagar um arquivo completamente duas outras coisas toda vez que você inicializa o Tails se o Tails foi infectado por algum malware anteriormente ele remove esse malware ele volta para o estado atual para o estado normal dele e outra coisa é você verificar o Tails ao baixar porque alguém pode estar sniffando pode estar interceptando essa conexão e pode colocar um Tails falsificado um Tails adulterado e você baixar e estar usando um Tails grampeado então você no site ele ensina como você verificar que aquela que aquele programa que você baixou é aquele programa sem nenhum programinha sem nenhum programinha extra adicional da NSA por fim organize Crypto Party a Crypto Party é uma festa é um evento descentralizado gratuito e voltado para o público geral para discutir ferramentas de segurança a gente fez uma Crypto Party em São Paulo no ano passado em novembro juntou mais ou menos 150 pessoas para um evento de segurança é bastante ainda mais no Brasil que é um tema geralmente muito restrito para especialistas muito corporativo então a gente trouxe a criptografia para discutir com pessoas comuns a gente criptografou o computador ensinou como criar chave PGP instalou o ATR e também como navegar anonimamente com o Tor aqui tem alguns sites é o site internacional da Crypto Party você pode ver em outras cidades do mundo que estão sendo organizadas é o site da Crypto Party Brasil como organizar e o nosso e-mail de contato basicamente é isso a gente só vai conseguir acabar com a vigilância em massa utilizando ferramentas de criptografia e anonimato inclusive pessoas que querem implementar o vigilantismo no Brasil isso daí é algo fadado ao fracasso com a revelação dos escândalos com a revelação dos documentos do Snowden a tendência é surgir ferramentas criptográficas mais fortes ainda então quem está achando que vai slifar nossa conexão vai monitorar nosso tráfico de internet e vai conseguir quebrar nossa privacidade isso daí é um programa fracassado isso daí a tecnologia vai ganhar é isso nós temos aqui seis minutos que a gente tem que encerrar daqui seis minutos mas se alguém quiser fazer alguma colocação ou pergunta beleza tem um microfone aí né é rapidinho porque se não são duas né três pessoas beleza é o seguinte primeiro eu queria parabenizar vocês foi muito boa a apresentação e também porque a gente percebe que como ações como essa do criptoparty isso vem da sociedade civil e aí eu queria saber de vocês aí né como é que o governo federal ou os governos é no Brasil estão trabalhando essa questão é o cuidado a atenção nesse sentido ok eu acho que dinheiro tem para fazer isso e gente boa também tem aí como vocês que estão aí em cima apresentando todas essas questões é isso aí aí ó mais um aí a gente fala rapidinho para acabar tá vamos deixar o pessoal boa tarde a minha pergunta é sobre Deep Web lá na Deep Web a gente encontra coisas absurdas como armamento pedofilia inclusive vídeos de mortes e assassinatos então se essa questão da vigilância existe e segundo eles inclusive é para segurança porque nada é feito a respeito disso e vão atrás desses bandidos que fazem isso beleza tem mais alguém que ainda é vamos dividir as respostas quem fala da Deep Deep Oi pode peraí peraí tem mais um tem mais um eu queria saber se existe algum programa que ensina a criptografia na escola já tipo para adolescente assim já para fazer um futuro já sem esse tipo de coisa assim beleza ó é bom então acabou né tem mais alguém não né então nós vamos começar a responder aqui e vai lá se gás depois Alex bom primeiro Deep Web não existe esse daí é um conceito tipicamente jornalista para vender jornal vender matéria o que a gente vê na Deep Web digamos assim é a mesma coisa que a gente vê então na Deep Realidade será que a gente não consegue comprar droga na esquina será que a gente não consegue ter acesso a armas na rua isso daí é tipicamente para vender jornal né o sistema Tord ele protege a privacidade ele dá mais liberdade para as pessoas nós só podemos combater a liberdade com mais liberdade nós não podemos ficar no obscurantismo de falar não tem uma coisa boa tem uma coisa muito ruim a única forma de impedir as pessoas más é incentivando as pessoas boas a usarem é isso só mais uma coisinha esse conceito é tão furado que se eu tiver uma rede local uma intranet isso daí seria considerado Deep Web porque ela não é indexada pelo Google isso daí é um conceito extremamente furado Alex só reforçar essa ideia Deep Web no conceito mais senso comum é tudo que não pode ser acessado formalmente por mecanismos de busca então eu diria a você o Facebook é uma das grandes Deep Web é uma das maiores Deep Web é claro que tanto na web quanto na Deep Web se você usar você vai ter uma série de sites que são sites que defendem coisas absurdas uma uma das coisas mais absurdas são páginas dentro do Facebook onde pessoas que defendem que atacam direitos humanos como o da supremacia branca aparecem com cadáveres do lado dentro do Facebook e com armas na mão entendeu propondo discurso de ódio tal e aí ninguém fala assim não o Facebook é um negócio absurdo a questão é pessoas que tem oposições políticas culturais valores diferentes estão em toda a internet e o que nós estamos vendo na internet hoje é o que o Gus falou como é que você trabalha isso você trabalha isso com na verdade tentando o valor da liberdade da privacidade superando os valores que defendem o totalitarismo autoritarismo que defendem a cultura da violência mas isso é uma luta é uma luta de ideias é uma luta de redes contra redes a cultura americana ela cultua a violência a nossa cultura tem alguns traços assim mas a gente não tem esses traços então aqui no Brasil se a gente conseguir fazer um processo de formação que coloque desde criança as pessoas para aprender algoritmos na escola porque nós estamos numa sociedade da informação assim como tem gente que fala ah mas não quero estudar matemática mas nós usamos matemática no dia a dia é preciso que as crianças aprendam algoritmo e programação é preciso desde os primeiros dias de escola e é preciso que uma das coisas que tenham em algoritmo e programação é o ensino de criptografia por quê? porque a segurança das pessoas é um dever do Estado mas é também de cada pessoa está até na nossa constituição a segurança no mundo digital é um processo como disse o Gus como todos nós dissemos esse processo é um processo que exige uma ação nossa por exemplo não é você pode pegar o melhor carro do mundo se você for imprudente numa estrada você vai jogar ele numa pirambeira não adianta no mundo digital é exatamente assim então para terminar eu vou passar a palavra para o Alex depois para o Rodolfo que vai falar chamar um segundo das actantes vamos lá na questão da criptografia na escola e todo esse lance eu acho que principalmente não só a criptografia noções de programação segura etc seriam interessantes no caso de se dar aula de programação nós hoje unidos as actantes temos preparado algumas demonstrações e cursos na área de hacking também então quebra de segurança plantar rootkit quebrar a segurança essas coisas eu comecei a mostrar isso em 2002 e recebi um monte de críticas no tempo tinha um time chamado Code Breakers era legal cara e nós falávamos que nós estávamos mostrando que era possível porque a tendência aquilo era era aumentar nós temos ótimos profissionais ótimos hackers no Brasil caras bons quebradores de código eu acho que nós podemos disseminar mais essa cultura da quebra de segurança porque a NSA a tecnologia que ela usou é datada nada do que eles mostraram é muito novo então acho que nós na actantes vamos fazer o nosso papel que é tentar mostrar isso tentar mostrar criptografia quebra de código invasão e plantar backdoor quem quiser usar use como achar que pode arcar com as consequências vamos dizer assim é um julgamento moral muito pessoal de como vai usar isso eu não me importo me importo mais disseminar e mostrar que é possível junto eu acho que é o pensamento de todo mundo da actantes também a respeito da deep web eu nunca ouvi uma frase tão bonita quanto a do Gus essa frase eu acho que eu vou falar lá de novo e vou falar que foi da minha autoria porque ele não vai estar lá na hora é copyleft isso aí então valeu que a deep web não existe isso é um scan é uma piada a deep web deep web e serviços de e-mail obscuros onde você não precisa de criptografia porque são muito seguros ou que não vão entregar o tormeio está na mão do FBI inteiro já era o tormeio e eles vão usar isso para encontrar quem usava tormeio então criptografia é o melhor caminho criptografa tudo e espere que isso possa te proteger eu acho que hoje é o melhor caminho deep web esquece não existe deep web tor bom deep web não existe só valeu bom só para fechar para responder o Sérgio é o que a gente observa é que as ações são do governo elas são pontuais e não são eficientes não estou falando nem eficaz não são eficientes o grande problema é o que a Actantes está tentando é formação e conscientização a tecnologia está disponível mas as pessoas precisam se apropriar disso falando nisso a gente tem o site actantes.org.br a gente disponibiliza cursos gratuitos de conscientização e de formação fique à vontade para acessar os nossos artigos para produzirem artigos e para que a gente possa também compartilhar com outras pessoas tá muito obrigado pela atenção de vocês o Gans vai fechar aqui Sérgio vai lá vai lá ainda sobre a parte do governo qual deveria ser o papel do governo ontem fiz uma apresentação a primeira parte dessa apresentação que eu falava bom o Brasil ele não tem indústria nacional de fazer microprocessador então a gente está dependendo ou do backdoor chinês ou do backdoor norte-americano cadê investimento para fazer um microprocessador brasileiro e sem backdoor brasileiro porque tem muito espertinho falando agora é a nossa oportunidade de ser a nova NSA não privacidade antes de tudo criptografia antes de tudo a segunda coisa é cadê o investimento não em hardware não só em hardware mas em software livre cadê o desenvolvimento em ferramentas seguras de comunicação o governo ele quer uma solução pronta por exemplo ele anunciou os correios anunciaram que teria um e-mail seguro mas cadê o investimento na tecnologia no código propriamente só um aviso uma das coisas que o governo está avaliando seriamente só para você ter uma ideia é a compra da solução de segurança e-mail seguro Microsoft então de fato é meio piada é meio piada porque acabam de ler olhar as denúncias do Snowden e eles estão avaliando seriamente tem burocrata do estado defendendo isso então quer dizer como é que você vai considerar isso sério né a melhor coisa que o governo pode fazer é não espionar os seus cidadãos acho que é o mínimo que ele pode fazer é isso obrigado pessoal valeu vamos lá obrigado obrigado Obrigado.